Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu trago como ativar o modo escuro no Google Chrome sem estar precisando baixar nenhum aplicativo. Simplesmente usando o seu app, o seu Chrome, beleza? Se você se interessou pela interface escura, dando muita mais visão para o seu aparelho e economizando muita bateria, deixa o like e assiste o vídeo até o final que você vai estar aprendendo aí como ativar, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve e se você já é inscrito, compartilha aí com seus amigos. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo como ativar o modo escuro aí no seu Google Chrome. Bom pessoal, como vocês sabem, já está disponível tanto para o Facebook, quanto para o YouTube e o Instagram, aí o modo escuro. Cara, eu estou deixando os links aí na descrição, aí basta só você descer e vai estar lá cada um indicativo para o seu link e você vai estar assistindo esses vídeos, vai estar ativando, você vai notar rapidamente a diferença. A sua bateria, cara, vai durar muito mais tempo. Se você gosta de usar muito aí o Instagram, que várias pessoas usam bastante, é uma das redes sociais mais usadas no momento, você vai ver que a bateria do seu celular vai demorar bastante. Tanto a bateria, cara, quanto a visibilidade. Se você gosta de usar ele à noite, após apagar todas as luzes, deitar no seu cantinho e ficar usando o seu aparelho, você vai ver que a sua visão não vai cansar com esse modo. E é muito simples, cara. A gente está aqui só para te ajudar, não vamos te prejudicar em nada, beleza? Em relação ao Google Chrome, cara, essa versão que foi atualizada agora, vocês vão ter que entrar no app e vai ver se ele está nessa versão aqui. Estando nessa versão, ele vai sim ativar o modo escuro, mas se caso o seu Google não estiver nessa versão, você volta aqui no canal e deixa nos comentários como está passando aí uma dica a mais para você estar atualizando ele para essa versão para atualizar e ativar o modo escuro. Após você abrir o seu Google Chrome e vendo que ele já está com esse modo aí ativado, essa atualização, você vai aqui na barra de pesquisa e vai botar como, dois ponto, barra, barra, flex. Mas eu vou estar fazendo aqui bem devagar para vocês poderem compreender e fazendo de vocês. Após vocês terem feito isso, vocês vão dar um clique aí em Enter, ele vai pesquisar e vai abrir aqui essa página. Então, você vai vir nessa primeira opção e vai escrever o nome Dark. Após escrever esse nome, vai aparecer eles aí em amarelo, vocês estão vendo. E essas duas opções embaixo, você vai clicar e vai estar clicando aqui no meio, nesse nome aqui do meio, beleza? Após você clicar as duas opções aí no meio, ativando essas duas opções, você vai vir aqui nesse nome aqui no canto, em azul, e você vai estar clicando. Após você clicar, ele vai reiniciar o seu app e vai voltar com a interface totalmente preta no modo Dark. Cara, é muito legal, mano. Porque você é acostumado com ele branco, após você usar aí a função escura, cara, é uma diferença enorme, entendeu? E assim, não tem quem não goste, cara. Eu realmente, pela minha parte, adorei essa função aí, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí, compartilha com seus amigos, beleza? Deixa aquele like que influencia nós a trazer mais conteúdo para vocês. E se não é inscrito, mano, se inscreve, porque ajuda bastante aqui o canal, beleza? E a gente vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.